A ideia de regionalizar em alguns casos, até como é no caso brasileiro, nacionalizar o TIB e ter nós para trabalhar na realidade de cada país foi uma iniciativa muito importante. Eu acho que trouxe para o Ministério do Meio Ambiente uma discussão de serviços ex-sistêmicos e de como isso poderia entrar não só na questão do pagamento, mas também na questão da compreensão de como é que funcionam os ecossistemas e quais são os benefícios que nós, sociedade humana em geral, retira. Então eu acho que foi importante por isso. Agora, mesmo se não houver uma segunda fase do TIB, eu acho que a ideia e o planejamento foram muito bem montados para que ele siga, por si só, com as parcerias que foram estabelecidas. Eu acho que, de uma maneira geral, na agenda ambiental, seja ela de biodiversidade, seja ela de clima, para pegar esses dois recordes, o Brasil tem no cenário internacional um papel de protagonista muito forte, muito bem estabelecido, tem um respeito dos outros países, tem delegações muito bem estruturadas, e está na vanguarda do que tem conseguido avançar nessas negociações internacionais. E isso se contrapõe a uma posição interna na qual eu entendo que nos últimos 10 a 12 anos a gente vem um sistemático desmonte da nossa legislação ambiental e a gente vem minando a condição do Brasil cumprir com os compromissos de acordos internacionais que ele foi protagonista para estabelecer. Então isso fica uma questão muito... uma contraposição, uma desconexão entre esse posicionamento internacional e o que está acontecendo nacionalmente muito forte. Eu acho que é mais fácil você explicar esses ecossistemas, ecossistêmicos hoje, porque eu acho que a população, de uma maneira geral, tem uma percepção muito grande de que as questões, vamos dizer, o ambiente no qual ela vive está muito alterado, está muito modificado. Você tem chuvas muito fortes, fora de época, você tem a mesma quantidade de chuva em um período, mas ela está muito concentrada e você acaba causando enchentes, depois você tem períodos de seca, você tem que racionar a água. Então quando você fala para ele, você fala assim, olha, se eu não tivesse removido 80% da cobertura florestal do Estado, talvez a gente tivesse a São Paulo da Garoa. Ah, mas a população do... eu não posso falar daquela São Paulo da década de 50, porque nós temos o dobro da população vivendo hoje. Sim, mas se eu tivesse o dobro da população usando de uma maneira mais racional o ambiente, o território que ela ocupa, eu poderia ainda manter vários desses ciclos funcionando naturalmente. Talvez ele não tenha percepção de que aquilo é um serviço, ou outros povos vão achar que aquilo é um benefício da natureza, os povos indígenas não gostam dessa coisa do serviço, porque acham que isso monetariza, isso dá um valor, é um presente que a natureza nos dá. Mas eu acho que é mais fácil da gente falar dessas questões hoje do que 10 anos atrás. E aí